Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um recorte de um papo que eu tive com um de meus alunos, o Estevam Bezerra, onde ele conta como começou a sua carreira na área de tecnologia, mais especificamente com suporte, e como que ele migrou para a área de programação, em especial montando a sua própria empresa de bot cripto com a ajuda dos meus cursos e, é claro, de muito esforço e dedicação da parte dele. Então, se você planeja construir os seus próprios bots ou criar um negócio envolvendo bots, eu acho que esse recorte pode te inspirar e te dar algumas dicas valiosas. Então, vamos lá! Então, eu sou vindo lá da Bahia, né? Eu tenho 32 anos, trabalho aí na parte de tecnologia, vamos dizer assim, já faz uns 12 anos, desde o meu 17, na parte de tecnologia. Cara, aí assim, posso falar que na área de programação, eu sempre gostei, né? Eu sempre amei muito programação e tal. Hoje eu moro no Sul, né? Hoje eu já estou aqui, moro no Sul, como eu mudei recentemente, faz um mês e meio, eu estou passando frio aqui. Desde quando cedo, né? Desde cedo, eu sempre gostei da parte de tecnologia, né? Na parte de programação em si. Eu lembro ainda quando eu programava, é tão engraçado, né? Os novos, hoje eu não vou saber, é muito difícil, mas eu cheguei a programar site em Notepad. Nem era Notepad mais mais, era Notepad mesmo, sabe? Aquele HTML puro lá, bem puro mesmo. Mas isso lá nos meus, sei lá, 14, 15, 16 anos. Quando eu completei 18, eu entrei na hotelaria, tá? Porque eu não moro na minha cidade, era o que a gente tinha para fazer, então eu entrei na parte de hotelaria e na parte, e mudei para a parte de suporte na hotelaria, tá? Na parte de suporte, sistema de hotelaria. E isso eu sigo uma carreira muito boa na parte de hotelaria, cheguei para Manaus, fiz uma plantação em hotel em Manaus, fiz outra plantação em outro hotel em Salvador, dos tipos e na parte de suporte, né? Na parte de gerenciamento de usuário e tal. Eu trabalhei como 10 anos aí nessa área, mais ou menos. Eu nunca deixei tentar voltar e tentar seguir na área que eu sempre gostei, que era a área de programação, né? Eu amo a hotelaria, mas a programação, como eu sei, era meu... o meu... que me movia assim por dentro, tá? Eu sempre fazia alguns projetinhos, mas poucas coisas. Parece até um pouco... Mas até que realmente começar a conhecer os cursos do isso, vamos dizer assim, foi quando mudou aí. Eu fiz faculdade em sistema. A faculdade te dá o norte, te dá aquela, mas não te ensina a programar. Então eu sempre gostei da área de programação. E quando eu comecei a procurar a linguagem que eu queria, né? Que eu queria aprender, foi quando eu comecei a conhecer os cursos. E aí eu comecei a seguir na área de novo, de época. Cara, eu acho que foi de 2016 para 2017, mais ou menos. Em 2018, alguma coisa assim. Se eu não passar para você que eu imagino. Eu já estou careca, eu tinha cabelo na época ainda. Mas... Foi nessa época assim, mais ou menos. Caminho de 2017. Foi quando realmente aí eu lancei a minha primeira startup, né? E foi incrível. Foi a... Na época foi da BZL Coin. A gente lançou uma moeda brasileira e tal. Eu acho que eu tinha que falar contigo, né? Sim, eu lembro de você ter apresentado o projeto. O core da moeda, a gente rodou em hoje. Inclusive, eu estava aprendendo, desenvolvendo e lançando. Foi meio que, sabe? Você trocando a roda ali com o carro em movimento. Foi muito legal. Na verdade, se eu tivesse visto os teus vídeos de startups antes de lançar esse projeto. Eu tinha visto que não ia dar muito certo. Porque algumas coisas a gente realmente bate em pontos que outros já bateu, né? Mas a gente realmente quer continuar batendo, né? Mas às vezes quer, porque não sabe. Ou às vezes porque realmente quer por experiência própria, né? Podemos dizer que no caso da BZL Coin, e depois nós migramos para a WeirCoin, que é um projeto NFT, tá? Que a gente, inclusive, está parado também. Migramos em 2020. Os dois não deu certo pelo mesmo motivo. Que no final de contas é falta de investimento, né? Você tem uma ideia, você tem pessoas que dão ali seu sangue e tal, mas se você não tiver o conflito, o investimento, algo que possa manter esse projeto durante o tempo, durante o tempo que ele precisa para poder caminhar para os pernas próprias, ele vai morrer, né? Ou ele vai ficar parado, pelo menos. Porque são pessoas que trabalham, né? Tipo, eu estava lá no projeto, mas também chamou de trabalho. Todo mundo tem seu trabalho, então a gente meio que dá a nossa extra. Mas nem sempre o extra é o suficiente, né? E esse foi um dos motivos que não deu muito certo. A gente foi tentando, tentou, tentou. Vamos dizer assim, que aí amigamos para WeirCoin, que é um projeto NFT, né? E de lá e para cá eu vim, eu não deixei, né? A gente, por mais que esse projeto não tenha dado certo, a gente começou a aprofundar a parte de bot, de cripto e programação e deu essa mistura legal até agora. Graças a Deus, digo hoje, né? E até a gente, para quem deseja fazer essa transição, a lei de suporte é meio que descraviza, vamos dizer assim. Ela te mantém ali e para você sair daí isso é muito difícil, tá? Qualquer carreira hoje é assim, na verdade. Eu não vou dizer nem a área de suporte, qualquer carreira. Se você está em uma carreira e você quer mudar de carreira, é difícil. Por que é difícil? Porque tudo hoje exige experiência, né? Para você mudar, isso é o que é engraçado. Porque, tipo, eu tenho experiência na sua área, né? Então, se você procura um novo job, um novo trabalho, por mais que você estude, o cara fala, ah, qual a sua experiência? Aí você tem experiência na sua antiga carreira, né? Só que você quer mudar de carreira. E isso aconteceu muito comigo. Eu falava direto com o Luiz, eu disse, me ajudou bastante nisso. A gente conversando e tudo mais. Fazer uma entrevista, a galera, pô, o seu currículo é muito bom. E, tipo, o mais interessante é que, tipo, como eu tinha já até após, nem como junho eu conseguia entrar, porque eu falava, meu, não posso colocar um cara com foda em junho. E aí tem que jogar lá para Lennon ou sem. Só que aí minha experiência não bate com isso. Então, tinha uma, nossa, era, foi muito complicado nessa época. Então, eu falava muito com o Luiz, porque eu estava tentando, tentando. Acabou que deu certo, mas foi de um modo meio diferente. Eu lembro que o Luiz falou comigo, inclusive isso que surgiu a BotJob, a BotJob, que eu imagino que acabou mudando de nome, né? Isso que surgiu a BotJob. Que o Luiz falou com o seu, faz o seguinte, procure até para você aprimorar seus serviços, e tal, procurar sua tecnologia, procurar sua programação e tal. Procure serviços freelancers. Aí eu falei, cara, se você lembra, eu falei, cara, aquilo ali é uma zona, freelancers em Amazon. Você chega ali, parece um monte de piranhas ali, já, já, já. O cara falou, não, cara, não sei se você lembra, você deve se lembrar. Ele falou, cara, você vai ganhar experiência. E, posso dizer assim, foi algo que me ajudou, porque eu consegui migrar por causa disso, porque comecei a botar em prática tudo o que eu tinha aprendido. Eu, junto com o meu sócio, o Lucas, que a gente já abriu a BotJob, a gente começou a pegar serviço. Foi o que foi levando a experiência, e a gente foi amadurecendo isso, que estava no que a gente está hoje, né? Foi assim que eu fiz, né? Fiz faculdade, fiz na pós, fiz cursos direto, participando no Luiz, tal, tal. Outros cursos, a gente procura, aprende, desenvolve. E tem uma hora que a oportunidade chega, né? Na verdade, a oportunidade foi pra gente mesmo, montando essa empresa, e, graças a Deus, está tudo certo. Então, aí foi. Aí eu comecei a... Foi quando a gente está na área de bós, né? Eu comecei a procurar bós. E, no começo, eu falava, cara, deve ter um ou dois. E eu comecei a pegar esses projetos de bós e tal, mas começou a surgir bastante, né? E não só bós pra cripto. Hoje a gente, na BotClick, não faz só bós pra cripto. Na verdade, a gente faz um soft house, né? Tem mais um... É mais completo. A gente faz integração softwares, APIs. Bós não só pra cripto. Bós, por exemplo, pra casas de apostas, desportivas, por exemplo, Bates 365, tem tantas outras que aparecem. Mas, no começo, a gente começou a pegar bós, né? Pra cripto, bós, pra bet, bós, pro scrap, um crowd, alguma coisa voltada pra automatização do processo, automatização de tarefas, né? E começou a surgir bastante. E aí, gostou do recorte? Eu vou deixar na descrição o link do papo completo e também, ao final desse vídeo, a recomendação do vídeo completo pra você. Se você gostou, considere se inscrever pra não perder os próximos vídeos, as próximas lives e deixe o seu like se você não se importar em me ajudar a divulgar esse vídeo pras mais pessoas. Então, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!